Oi gente, tudo bom? Domingo! Mais um Domingudo pra vocês e hoje eu preciso abrir o vídeo dando boas-vindas às novas pessoas que estão aqui no canal. Muito obrigada por vocês estarem vivendo esse sonho junto comigo. Eu preciso agradecer também as pessoas que já faziam parte do meu canal antes desse boom que aconteceu na semana passada. Eu até vou falar sobre isso porque vocês são responsáveis por a gente ter novos visitantes, novas pessoas, novos convidados aqui no nosso canal, novos amigos eu digo porque eu tô percebendo como vocês estão vivendo esse sonho junto comigo, como vocês estão fazendo com que a minha vida realmente mude e com que realmente eu consiga realizar o meu sonho. Gente, muito obrigada a todos vocês e hoje o vídeo do Domingudo é principalmente pra agradecer a todas as youtubers, a todas as blogueiras que fizeram com que essa corrente se estendesse tanto, fizesse com que novas pessoas conhecessem o meu canal, conhecessem o meu trabalho. Muito, muito obrigada a todas vocês. Muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo por vocês estarem sonhando isso junto comigo. Eu lembro que eu li várias coisas e uma delas era o seu sonho é nosso. A gente não pode mudar todo o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. muito obrigada, de verdade mesmo. Essa semana que passou, eu coloquei o vídeo na terça-feira e daí essa semana eu vivi uma semana tão intensa, uma semana de tanta felicidade, gente, que vocês nem sabem. Eu pude perceber qual é o poder que a internet tem, de verdade. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu aprendi muito, eu queria até dizer isso pra vocês, eu aprendi muito. Vocês estão me fazendo ser uma pessoa muito, muito, muito melhor. Eu aprendi muito lendo os comentários de vocês e percebendo quais eram as coisas que estavam ao redor e por que que, de repente, alguns de vocês não estavam mais participando tanto dos meus vídeos. Eu pude perceber. Como eu já tinha falado antes, a gente, os elogios fazem muito bem pro nosso ego, mas as críticas fazem a gente crescer, fazem a gente desenvolver, né? Os comentários e a participação de vocês. Então, eu só tenho a agradecer essa corrente toda e eu percebo como os domingudos são importantes na vida de vocês. Eu não vou mais deixar de fazer vídeo pra vocês, mas eu vou complementar também no blog com textos, se vocês quiserem. Mas eu percebo como vocês esperam os vídeos dos domingos, como isso é importante pra vocês. Da mesma forma que eu tô vendo como essa corrente de divulgação, que vocês estão curtindo os meus vídeos, compartilhando e comentando, estão fazendo crescer o meu canal e estão fazendo com que eu realize o meu sonho de ter o meu neném. Se você tá chegando hoje só aqui, eu vou deixar pra vocês o link do vídeo que eu explico um pouco mais porque que eu tô convidando mais pessoas a curtirem o meu canal, a participarem dos meus vídeos, porque eu tô com um plano na minha vida, eu e o Rodrigo, a gente vai fazer uma reprodução assistida. E pra isso a gente precisa... eu preciso, na verdade, com o meu trabalho, com os meus vídeos, fazer com que o meu canal do YouTube consiga me gerar renda. E é por isso que eu peço tanto pra vocês sempre curtirem e comentarem os meus vídeos, vídeos, não só esses atuais, assistam os vídeos anteriores também, tem vlogs desde o dia que eu mudei da Virginia pra cá, vocês podem se interessar, pra quem gosta muito de vlog. Então, eu queria muito agradecer vocês, todas as youtubers que fizeram parte disso, como eu já falei, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, porque é a única forma que eu tenho de agradecer nesse momento. Gente, juntos somos mais fortes, e tudo que eu puder fazer por vocês aqui pro canal, eu vou fazer. Os domingudos vão continuar os temas, se vocês quiserem. Eu recebi muitos e-mails, eu vou agradecer os e-mails, eu vou responder os e-mails que eu recebi, pessoas me dando dicas, falando que de repente o problema de eu não estar conseguindo desenvolver a minha gravidez, pode ser trombofilia. Tudo isso eu tô acompanhando com o médico e eu vou deixar vocês saberem de tudo. Essa semana eu vou fazer exames de sangue com o Rodrigo, vai ter vlog no canal, eu vou contar tudo pra vocês a partir de agora. Eu faço questão de poder dividir isso com vocês, porque o amor que eu tô tendo, o retorno de coração, de paixão que eu tô tendo de vocês, vocês merecem isso de mim. Eu tô aqui dedicada, eu vou fazer por merecer, acreditem em mim e eu vou fazer os domingudos pra vocês com toda a minha alma, todos os domingos. Podem acreditar, eu tô me dedicando muito agora, eu tenho dormindo tarde pra caramba pra poder fazer tudo acontecer, porque eu acredito que com a dedicação a gente consegue muito mais retorno. vocês fazem por aí, eu faço por aqui. É uma troca, né? Muito obrigada. Podem deixar os comentários de vocês aqui, se vocês quiserem sugerir vídeos pra que eu faça aos domingos. Se vocês quiserem me mandar perguntas pra eu responder aos domingos, podem me perguntar o que vocês quiserem. Eu posso abrir o vídeo de domingo também pra eu responder coisas pessoais, de repente que vocês, algumas dicas que vocês querem, posso fazer o domingo do divã, e aí eu faço, a gente faz uma análise da situação que você tá vivendo no momento, eu posso tentar te ajudar de repente, porque vocês sabem que domingo é assim. É esse bate-papo informal, é aquele momento que a gente tem pra relaxar, aquele momento que a gente tem pra começar a nossa semana bem, pra gente ouvir coisas que fazem, que impulsionam a gente pro bem, né? É aquela autoajuda, aqueles vídeos de motivação, é pra isso que servem os domingudos. Eu quero todo mundo feliz do jeito que vocês estão me fazendo agora, tá? E lembrando que eu tenho vídeos no meu canal duas vezes por semana, às sete e meia da noite sempre, tá? E se você quiser ser avisado logo quando os vídeos entrarem, não se esqueçam de ativar as notificações do canal, porque assim vocês vão ser notificados quando eu postar vídeo, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada youtubers, muito obrigada bloggers, todo mundo que divulgou no Facebook, todo mundo que divulgou nas redes sociais, que vocês compartilharam os meus vídeos pras pessoas me conhecerem. Obrigada! Eu quero todo mundo muito feliz. A gente se vê em breve, então. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!